Boa tarde meus amigos, vou mostrar pra vocês o que eu vou aprontar agora. Tem umas duas galinhas aqui ó, esse tá cru, também tá cru, ela tá com as coisas quase pelada. Mais uma aqui, o que interessa. Isso aqui é água, água, aqui é fogo. Não, água e fogo, mas não quero água e fogo nada. Aqui ó, o que interessa tá aqui ó, já cozinhei aí ó, peguei. A asa branca aqui foi meu parceiro, aqui também foi meu parceiro. Essas duas pintadinhas aqui, que a gente chama aqui na região da diantia de fogo apagou. Tá aí o fritão em garantido, que foi meu parceiro que pegou aí, bicho tá gordo ó viu. Agora eu vou esperar a água ferver aqui, que é pra mim fazer o frau. Dá o grau aí, valeu meus amigos. E agora lá vai frever menino. Aquilo fogo que tava aí, meu Deus do céu. O frito tá aqui ó. O frito tá aí só esperando eu ajeitar ele. Luz Arthur. O frito tá aqui ó... Ncutângulos. Necessituição. O que é isso?